Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Esfera Semana do Consumidor, Tudo Azul Semana do Consumidor Esfera com 50% de desconto, comprando milhas esfera e transferindo para o Tudo Azul até 100% de bônus Quanto que vai sair o milheiro, Leandro? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, o Santander Esfera voltou com uma promoção espetacular para quem junta milhas, para quem gosta de viajar para quem gosta de trocar por hotéis, por produtos uma mega promoção na Semana do Consumidor Vamos a ela então, veja Você vai entrar no site esfera.com.você e logo em seguida você vai encontrar Consumidor Compre pontos com desconto Se você é um cliente do Clube 5, você vai ter 50% de desconto comprando pontos esfera Se você não faz parte do Clube Esfera você vai ter 45% de desconto comprando milhas Então, vamos saber como que eu faço isso Veja, clicando na tela Semana do Consumidor Eu Quero, você vai ver que o cupom que você vai sinalizar Sendo cliente Esfera do Clube Esfera Você vai digitar Consumidor 50, ok? Então, na hora de colocar o cupom Eu já vou mostrar onde Você vai colocar Consumidor 50 Tudo maiúsculo 50 Se você não faz parte do clube Você vai colocar Consumidor 45 Ou seja, terá 45% de desconto nas milhas Eu vou clicar então sobre a página principal E aí você vai digitar, por exemplo, mil milhas Ok? E vou colocar o cupom de desconto aqui Por exemplo, que eu faço parte do Clube Consumidor 50 Onde aparece o cupom aqui Ok? E vou aplicar Lembrando que é sempre interessante você já entrar logado Tá certo? Você observa que então Saiu por 50% de desconto o milheiro Ou seja, cada mil milhas Você vai pagar R$35, tá ok? E lembrando que a validade é de 24 meses dessas milhas Feito isso, você vai concluir a compra dessas milhas Pelo Santander Esfera E agora você vai entrar neste link do Tudo Azul Que eu vou mostrar pra vocês Clicando nesse link do Tudo Azul Você vai ver essa aba escrito 14 a 17 de Março E aí vai abrir o campo Cadastre seu número do seu CPF Neste campo você vai colocar o seu CPF Feito isso, você vai lá no Esfera Lembrando que tem umas regrinhas para ganhar os pontos no Tudo Azul Veja, Tudo Azul mais bônus 60% de bônus para cliente Tudo Azul Mas se você faz parte do Clube Azul Assinante do Tudo Azul 80% Mas se você faz mais de 6 meses no Clube Tudo Azul Vai ganhar 85% Se você é assinante do Clube Mil, dois mil, três mil ou cinco mil E possui mais de 12 meses de assinatura Vai ganhar 90% de bônus E se você é cliente do plano 10 mil ou 20 mil E está mais de 12 meses no plano Vai ganhar 100% de bônus No caso eu sou cliente do mil Mil pontos, né? E eu estou mais de 12 meses Então eu vou ganhar 90% Então na minha transferência Eu vou ganhar 190% de milhas No caso Tudo Azul Ok? E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos A curtirem nossos vídeos Não pode deixar daquele like Se você quiser também Nós temos o Clube do Canais O clubinho do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda Temos as versões Iniciante Pleno Amo Alta Renda Sou Black Card Luxo Onde o Black Card Luxo Leva você para o grupo do Whatsapp Onde você pode falar comigo Tirar dúvidas Informações No nosso Whatsapp Para o grupo Black Card Luxo Já os membros Têm e-mail exclusivos Para falar comigo também Uma vez por mês Uma live exclusiva Somente para membros Além de notícias Informações Importantes Que só os membros Têm também E aí gente Você vai fazer o que? Entrar no Esfera agora Lembrando que o mínimo Para transferir pontos Aqui no TudoAzul É 30 mil pontos Então você teria que ter Pelo menos comprar 30 mil Para poder transferir Ou juntar com o que você já tem Feito isso Você vai clicar aqui No programa TudoAzul Com o Santander Esfera E clicar em transferir Para o TudoAzul Feito isso Você vai esperar Cair os pontos No TudoAzul Com o bônus Que você ganhou Mediante ao plano Que você tem Com o TudoAzul Caso você não seja assinante Nem do TudoAzul E nem do Esfera No Esfera Você vai ganhar 45% de desconto Comprando milhas E no TudoAzul Você vai ganhar 60% de bônus Ok? Leandro Eu sou o cliente TudoAzul Mil igual a você E sou o cliente Do Esfera também Então eu vou ganhar 190% de bônus Exato Você vai ganhar 100% das suas milhas Que você comprou Na promoção E mais 90% Que você transferiu Para o TudoAzul Se você tem mil pontos Você vai ganhar Então 1900 pontos Ok? Quanto sairia Para quem é cliente Do Clube TudoAzul E cliente Do Esfera Então vamos pegar O caso dos mil pontos Que 10 mil E 20 mil Já é um pouco mais caro Mas vamos pegar Então que todo mundo Ganha 90% de bônus Transferindo Mais sendo O que você já fez Com as milhas As milhas Saiu 35 reais Comprando no Esfera E transferindo Então você vai ganhar Então mais 90% Você vai pegar Então 35 reais Que é o valor do milheiro E dividir por 1900 milhas Que você acabou Transferindo e ganhando Então cada milha Saiu por 0,01842 Não chega nem a 2 centavos A milha Nesta promoção Neste pacote Ok? E logicamente Que se a pessoa Participa do 100% E 100% Sairia então Dessa forma 35 dividido Por 2 mil Sairia por 0,175 Ou seja Não chegaria nem A 2 centavos Também Promoção Sairia por 17,5 Então top demais Da conta também Deu para entender Então que é uma promoção Top demais da conta? Pois é Santander Esfera E tudo azul Porém Temos apenas Hoje é dia 15 Que está saindo esse vídeo Temos apenas Mais dois dias Para correr atrás Dessa promoção Aí, tá bom? Pessoal Está aí para vocês Uma oportunidade Para comprar milhas Ganhar milhas Bônus Explodir aí Na sua coleção De milhas E poder viajar Tranquilo Alugar hotéis Curtir uma viagem Tranquila Com milhas top Do Esfera Com tudo azul Aqui no canal Cartões de crédito Alta Renda Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Dentro do nosso quadro De milhas No nosso canal Cartões de crédito Alta Renda Vamos para o nosso abraço Então Sander Sander Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto